Programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você. Construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Respondendo aos Ouvintes. Hoje, excepcionalmente, com as férias do nosso querido Valdemir Cruz, Cristiano Moreira aqui moderando este programa com o meu amigo Djalma Santos, aqui ao meu lado direito. Antônio de Pádua, grande amigo de muitos anos. E a minha amiga Miranda, não, nome todo. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que bom para mim, um prazer. Na técnica, o nosso Michel. E lá nos telefones, a Sheila. Você sabe, esse é um programa interativo que você pergunta e nós respondemos. Importante, sempre através dos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Esta é a missão da rádio. Divulgar a doutrina espírita. Você pode ligar e participar. Do telefone, você já conhece. 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. Mas também pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp. E aí, você tem que enviar para o 984-86-7633. 984-86-7633. Mais uma opção. Temos aqui o Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Você pode entrar, procurar a página da Rádio Rio de Janeiro. Estamos ao vivo nesse momento. E já temos aqui alguns ouvintes participando. E o Valdemir me disse que ficaram algumas perguntas da semana passada. O programa tem muitas perguntas. Um número maior de perguntas do que nós conseguimos responder. E é bom que seja assim. Isso quer dizer que as pessoas estão ligadas na nossa programação. Estão interessadas em esclarecer temas sobre a doutrina espírita. Mais cedo, eu estava conversando com a nossa Cláudia Dutria, falando exatamente isso. A rádio é aquele ponto em que você começou na doutrina espírita, começou a estudar a codificação. Mas já aconteceu de ter uma dúvida. Se você não pode perguntar na sua casa espírita, porque quase todas as casas espíritas têm lá o grupo de estudo. Você pode ligar na Rádio Rio de Janeiro e tentar ouvir a resposta. E nesse programa aqui, você pode enviar a sua pergunta. E nós iremos responder. Foi o que fez o Luiz da Ilha do Governador. E, lógico que eu vou direcionar a primeira pergunta. Peço, venha aqui o decano, mas a nossa Miranda, por ser mulher, vamos pedir que ela inicie o programa respondendo ao Luiz da Ilha do Governador. Ele diz o seguinte. Qual é o pior dotado na vida futura? Aquele que não crê em nada, ou aquele que crê nas verdades gerais, não as admite e se omite? Luiz da Ilha do Governador. Quer que eu repita? Não. Muita paz que Jesus nos envolva. Essa pergunta do Luiz nos fez lembrar de um diálogo entre Eurípedes Barçanufo e Jesus. Isso está registrado no livro A Vida Escreve, Psicografia de Hilário Silva. Hilário, ele narra que o Eurípedes, desdobrado, ele teve a oportunidade de se perceber numa esfera muito harmonizada. E, aos poucos, ele percebeu uma presença que radiava muito amor. E ele identificava Jesus. Quando ele se aproxima, Jesus está chorando. E Eurípedes pergunta para ele, Senhor, por que choras? Por aqueles que estão brutalizando, maltratando, violentando, ferindo. Por aqueles outros que não conhecem a tua mensagem. E ele sai fazendo uma sequência de observações. E Jesus responde para ele, não, meu filho. Eu estou pensando naqueles que conhecem a minha mensagem e não praticam. E não estão usando-a da forma como deveriam. E, segundo Hilário Silva, nesse livro A Vida Escreve, Eurípedes, ele sai daquele clima e retorna para o corpo e nunca mais parou de trabalhar. Então, essa mensagem que está na Vida Escreve, e essa pergunta, como é que vai se postar na espiritualidade? É mais complicado aquele que não conhece a mensagem do bem, ou aquele que conhece e não vivencia? Muito se pedirá quem muito recebeu, já nos disse Jesus. Então, intimamente, quem conhece e não se esforça, a consciência já está comprometida. E aquele que não conhece, tem o atenuante da desinformação. Mas a responsabilidade é para todos. No entanto, a consciência vai grampear quem já conhece e é negligente. É verdade. Quanto mais conhecimentos nós temos, mais nos será pedido também, nos será cobrado. Ô, Djalma, eu gostaria de te passar a pergunta da Marlene, lá de Oswaldo Cruz. E ela pergunta o seguinte. Sou espírita, tenho 76 anos e moro sozinha, mas por motivos de saúde não estou indo ao centro espírita. Tem acontecido coisas estranhas em minha casa. As coisas estão sumindo, por exemplo, chave, óculos, comida. Gostaria de saber que fenômeno é esse, Djalma? Quem pergunta é a Marlene de Oswaldo Cruz. Olha, minha querida Marlene, do bairro de Oswaldo Cruz. É muito comum, principalmente as pessoas que frequentam as casas espíritas e que não estão ainda com conhecimento adiantado, raciocinar da mesma forma que a senhora está raciocinando, de que pode ser, assim, um fenômeno espiritual. Mas na realidade, da terceira idade, e eu estou na terceira idade com 82 anos, é quase que comum esquecermos as coisas. Quase que comum. Então há necessidade praticativa. Quanto mais a senhora praticar a atividade, eu acho que a senhora deve continuar indo ao centro. Se está com problema de saúde, a senhora entra num daqueles processos de cura que existem em todas as casas, as salinhas de cura, o passe, a água fluidificada. É necessário que a senhora continue trabalhando, continue participando e orando, fazendo a sua oração, a prece, o culto no lar, para que a senhora possa se manter em forma. Porque na realidade tudo é um problema mental. Se a nossa mente não está em atividade, na realidade nós passamos assim, a esquecer as coisas, a não ver as coisas de uma forma correta, a imaginar que estão acontecendo coisas fora do âmbito físico. Então eu acredito que antes de pensar tudo isso, a senhora poderia voltar a frequentar os centros. Se está enferma, volta como enferma. Se apresenta como enferma para que seja curada. Verdade. Apresentando as palestras, que durante as palestras também ocorrem curas, durante as palestras, não é só no passe, na água fluidificada, nas palestras também, são importantíssimas. E muitas vezes tem até sessões especiais para pessoas que estão atravessando problemas de tristeza, melancolia, depressão. A senhora pode falar com o dirigente da sua casa que eles vão dar a si a orientação. Mas a orientação maior que eu queria que a senhora tivesse é uma que eu tenho passado aqui. A senhora faz uma oração e depois fala uma frase que Saulo fez para Jesus no caminho da mar. Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Me dê as diretrizes para que eu possa continuar vivendo. Porque eu só estou com 76, eu tenho mais 6, só estou me devendo 6 anos. Então há possibilidade de cura, viu? Bora para frente. Eu quero estimular que você faça a sua pergunta pelo WhatsApp. Já temos aqui algumas perguntas. Você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp, tá bom? E vamos aproveitar o nosso querido Antônio de Pádua para passar a pergunta da Lourdes de Olaria. Estou lendo ainda perguntas da semana passada, tá bom? E diz a Lourdes, o meu irmão é evangélico e toda vez que eu vou na sua casa, ele debate muito sobre religião e sempre saio passando mal. Gostaria de saber se devo me afastar dele. Pergunta Lourdes de Olaria. Lourdes, muito bem. Eu vou começar pelo final que na realidade é a sua pergunta. Primeira frase é uma explicação. Se você deve se afastar do seu irmão, de jeito algum. Como assim? É seu irmão. Irmão é irmão, não importa se ele tem religião A, B ou C, se ele trata a gente mal ou bem. É o mais próximo de nós, é o nosso irmão. Então, irmão consanguíneo, você não deve se afastar dele de jeito algum. Agora, quanto ao que você descreveu, eu acredito que seu irmão talvez não esteja assim muito confortável na religião que ele está praticando. Talvez ele já está com aqueles conhecimentos de lá sendo abalados pelo raciocínio dele. Ele está vendo que alguma coisa não está mais se encaixando como era antes. Então, ele fica ansioso e provocando para ter a resposta que ele tem dentro de si, muitas vezes inconscientemente, e não tem coragem de perguntar diretamente, entendeu? E é difícil a pessoa abdicar daquilo em que ela acredita por longos anos de uma hora para outra. Há pessoas que relutam, mesmo vendo a verdade, têm dificuldade. Então, eu proponho a você que tenha muito carinho com ele. Ao contrário, não assim se afaste. Tenha carinho. Escute direitinho todas as dúvidas dele. Com calma, paciência. Aquelas que você puder responder, responda com calma. As que você não souber responder, você fala, olha, eu não sei, vou procurar saber, vou me informar e depois falo com você. Agora, quanto você está, vamos dizer assim, se sentindo mal, depois desse debate, eu sugiro a você que, antes de ir à casa do seu irmão, você ore. Porque, fatalmente, ele está precisando de esclarecimento. Se você precisa estar bem acompanhada de espíritos que tenham capacidade de esclarecer a mente dele, ore e peça a esses espíritos para irem com você, para que ajude você a esclarecer a ele das coisas que ele necessita aprender. E se tiver alguns espíritos que não estão satisfeitos por ele estar querendo passar para o seu lado, que eles possam também ser esclarecidos, fiquem calmos e não provoquem nenhum mal-estar em você. Então, a solução é essa. Ore antes de ir para casa do seu irmão e, quando sair de lá, ore agradecendo a Deus pela oportunidade de você ter sido um instrumento de esclarecimento a uma pessoa, muito mais sendo seu irmão, do qual você não deve se afastar, como eu disse no começo. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes, e todas as respostas são embasadas na doutrina espírita. Eu quero intercalar aqui perguntas com o Facebook de hoje, que você pode curtir, compartilhar, comentar. Estamos ao vivo no Facebook e já passamos aqui da média. Tem muita gente acompanhando pelo Facebook. E eu vou pedir agora a nossa querida Miranda, desculpe chamar com Miranda, posso chamar a Miranda? A Miranda, Cláudio Rayan. Boa tarde. O que acontece se invocar o espírito do meu pai? Ele vem ao meu encontro? Pergunto a Cláudia. Olha, Chico costumava dizer que o telefone toca de lá para cá, né? O seu pai partiu, desencarnou. Se ele foi o seu pai, ele deve ter trabalhado muito, porque quem é um chefe de família deve se esforçar muito para dar recursos de dignidade a essa família. O que ele tem que fazer aqui de pronto está feito. No momento, recorde dele com carinho, ore e fica tranquilo, porque se for o caso de necessidade dele se comunicar com você, vai acontecer naturalmente, né? Os espíritos, se ele é uma pessoa dedicada, trabalhadora, ele não está ocioso. Ele pode estar com determinada ocupação que também não vai poder te atender de pronto, né? Existe uma história de uma senhora que era amiga do Chico e dois filhos dela desencarnaram. E ela chegou a receber algumas comunicações dos filhos, mas depois as comunicações cessaram. E aí ela ficou inquieta, porque ela queria continuar recebendo comunicação dos filhos desencarnados. Um belo dia, desdobrada pelo sono, ela se viu em um determinado local e um amigo espiritual mostrava uns escritos para ela. E perguntou, você reconhece essas letras? Reconheço dos meus filhos. Pois é, eles estão fazendo um curso aqui, então eles não podem ficar atendendo a sua solicitude. Então, desencarnou. Olha, a morte não modifica o estado de ninguém. O espírito é o homem desencarnado. Desencarnado. Se levou uma bagagem saudável, bom. Se não levou, vai passar por uma revista. Agora, desencarnou, vamos lembrar do outro com carinho, com respeito, dignidade e esperar. Porque comunicar com você, se houver necessidade, até com sono. Durante o sono, você desdobra, você vai estar com seu pai. Se houver utilidade na lembrança, você vai acordar e lembrar disso. Isso aí. E vou intercalar agora uma pergunta do WhatsApp de hoje. Ela não se identificou, final de telefone 3125. Ela diz o seguinte. Boa tarde, de alma para você, tá? Essa semana fiz meu culto do Evangelho no Lar com meu marido, como de costume. E aproveitei para agradecer pelo meu aniversário, que foi ontem. Parabéns. Você não se identificou, mas parabéns. Só que no começo do culto, eu me senti muito mal. Fiquei enjoada e desmaiei. Foi horrível. Nunca me senti tão mal na vida. Senti espíritos me amparando e me recuperei em seguida, depois de alguns minutos. O que pode ser isso? Eu estava bem antes do culto. Pergunta ela o que pode ser isso, Djalma. Não se identificou. Olha, minha querida amiga, o culto do Lar é algo maravilhoso. É uma asepsia mental, é uma faxina caseira. Não pode, de maneira nenhuma, ocasionar mal a ninguém. Com absoluta certeza, não. Então, o que deve ter ocorrido é um transtorno físico, normal, que não foi detectado antes. Não foi detectado antes. Jamais pelo culto do Lar. O culto do Lar só acrescenta coisas boas. Físicas e espirituais. É um dos antigos maravilhosos da doutrina espírita, criado pelo culto do Evangelho no Lar. Eu sou suspeito, porém, que eu tenho um livro nesse sentido. E muito bom. No culto do Evangelho no Lar. Eu considero isso uma necessidade do Espírito a ter um livro, a ter alguma coisa. Já que a C.R. também tem um livrinho, a FEB tem um livrinho também a respeito do culto do Evangelho no Lar. Então, nós devemos realizar o nosso culto do Evangelho no Lar para nos reorganizar físico e espiritualmente. Agora, eu acredito que a senhora, antes do culto, já deveria estar com sintomas que não foram detectados. E isso veio a ocorrer exatamente por uma questão até casual na hora do culto. Mas nunca por culpa do culto do Lar. Vamos agora à pergunta da semana passada, da Frances de Valqueire. Vou pedir para o Antônio para responder, Antônio. Diz a Frances, boa tarde, gostaria de saber, na visão da doutrina espírita, como manter o otimismo porque sou muito pessimista? Ah, não, desculpa. Como manter o pessimismo porque sou muito pessimista? É uma pergunta que ela está fazendo. Como manter porque ela é pessimista? Obrigada, o programa está ótimo, o programa da semana passada. Ela é pessimista e quer manter o otimismo. Como ela faz, Antônio? É a Frances. O Frances, veja bem. Se você se considera pessimista e quer passar a ser otimista, porque você acredita que o otimismo é uma qualidade. Ser otimista é uma qualidade que faz bem as pessoas, diferentemente do pessimismo. Senão você não estava interessado em mudar. Estava bem no pessimismo, não estava precisando da ajuda da doutrina espírita para mudar. Então você quer adquirir, digamos assim, uma virtude. Seu otimismo pode ser chamado de uma virtude. Então, como qualquer virtude, a gente só adquire balhando, malhando muito, trabalhando, se esforçando. Aliás, a proposta, naquele texto do Kardec fala do homem de bem, fala do bom espírita, que diz que o espírita se reconhece pelos esforços que faz, para domar suas mais inclinações. Se o pessimismo for uma má inclinação, propõe você se esforçar para ser otimista. E ainda vou dizer uma coisa a mais para você. Você já está começando a fazer isso. Porque veja bem, no final aqui, o que você falou? Falou assim, o programa está ótimo. O pessimista jamais falaria assim. Ele falaria, o programa não está ruim. O pessimista, ele fala, o programa não está ruim. O programa está ótimo. Então você já tem uma tendênciazinha para começar a ser otimista. Vai depender dos seus esforços. A minha sogra, quando eu tinha almoçado na casa dela, ela cozinhava muito bem, então todo mundo satisfeito com a comida, ela chegava e perguntava, Antônio, como é que é Antônio? Está ruim? Eu falo, mas não é assim que a senhora tem que me perguntar. A senhora não tem que perguntar se a comida está ruim. Tem que perguntar se a comida está boa. Não pergunte se está ruim. Pelo amor de Deus. É o caso. Você não disse que o programa não está ruim. Você disse que o programa está ótimo. Já é um sintoma de que você já está melhorando. Já vai virar otimista. Você acrescentar um pedacinho? Por favor. Olha, se você pensa que vai vencer, você já venceu. Agora, quando você pensa que vai ser derrotado, já está derrotado. É mental isso. Essa é a riqueza desse programa. Por isso que eu gosto tanto quando eu estou no meio deles. Porque é um momento de aprendizado para todos nós. Eu gostaria de perguntar para você, Miranda. Ainda da semana passada, a Marli, do centro da cidade, ela diz o seguinte. Ah, antes deixa eu dar uma frase da Darleia de Santo Aleixo. Ela disse, boa tarde, queridos amigos. Adoro esse programa. Abraços e muitos coraçõezinhos para o Djalma Santos. Estive na casa dela. A Darleia. Ela é deficiente física. Agora a pergunta da Marli, do centro da cidade. Gostaria de saber se realmente há limite de idade para o trabalho mediúnico e principalmente para a desobsessão. E por quê? Maria de Fátima Miranda. A doutrina espírita não limita nada na potencialidade do espírito. Nós sabemos, e o Antônio de Pado estava conversando conosco há pouco, que existem instituições onde o número de médiuns é muito grande. Então, de repente, pode orientar aquelas que já estão com a idade mais avançada a desenvolverem outras tarefas para que dê chance para outras pessoas. Agora, quem reencarna com a mediunidade, eu nunca ouvi falar que a dona Ivone Pereira parou com a mediunidade dela, porque já estava com certa idade. O Chico Xavier pode não ter estado ativo na casa espírita até os últimos momentos de vida dele, mas a mediunidade dele não cessou. Então, de acordo com o que estudamos com a doutrina, não existe limite de idade, nem para a manifestação mediúnica, nem para a colaboração na desobsessão. O que existe pode ser determinações de cada centro, que aí não interferimos e respeitamos. E nós estávamos conversando aqui em questões administrativas, né, Antônio? Sem dúvida. Cada centro, principalmente os muito grandes, às vezes tem que tomar algumas medidas para funcionar melhor, para o melhor funcionamento da casa. Não quer dizer que seja uma medida espírita, ou da doutrina espírita. é uma questão da administração do centro. Então, cabe a pessoa que estiver em dúvida perguntar. Olha, se é uma questão aqui administrativa, tudo bem, vamos respeitar, porque cada um tem sua maneira de administrar. Até porque, veja bem, o que é a função de uma pessoa que trabalha em uma mesa mediúnica, como ela está falando, né? E desobsessão. Isso não é a prática da caridade? Sim, completa. E tem limite de idade a praticar a caridade? Você já ouviu falar nisso? Tem limite de idade a praticar a caridade? É o que a Miranda falou, né? Então... Olha só, ainda dá tempo de responder mais uma pergunta da semana passada. Eu vou passar para o Djalma, o Gesselano de Nilópolis. Djalma, isso é em relação ao que vocês estavam comentando no programa passado. Djalma, não havia outro meio de frear o Japão belicoso e autoconfiante. Foi necessária aquela medida amarga e que sirva de alerta daqui para frente para todas as nações, pois com energia nuclear não se brinca. O Japão também foi um grande provocador. Sei que não justifica, mas foi o único remédio a ser ministrado. Basta observar a razão e mais nada. Diz o Gesselano. Você concorda? Bom, Gesselano, o que acontece é o seguinte. Eu conheço bem essa história porque eu acompanhei, inclusive, a incursão em Pearl Harbor pelos japoneses, arrasando as frotas americanas de navios e aviões. Mas antes os japoneses já haviam infernizado no sudeste da Ásia, já haviam vencido as duas Coreias, a China. O Japão impôs um regime duro para aqueles vizinhos ali e depois resolveu conquistar o próprio americano, quer dizer, derrotar o próprio exército americano, que é quase que impossível. Os americanos sempre tiveram uma preponderância enorme no campo militar. Mas depois, e estavam até tolerando o Japão como estão tolerando a Coreia do Norte. Então, eu posso dizer que eu sou militar, posso dizer, olha, a Coreia do Norte não pode brincar com os Estados Unidos, não. Se eles realmente atingirem, até brincando, qualquer território americano, eles vão receber uma resposta violenta por parte dos americanos, com certeza. Eles não vão, não ligam para se vai ofender isso. Então, o Japão tinha um exército quase que invencível depois dos americanos. Lançada a bomba atômica, foi feito um tratado, eles se renderam e não poderiam fabricar mais armas, nem ter exército. Agora, eu tenho uma péssima notícia. O Japão já é a quarta potência militar. Primeiro os Estados Unidos, a Rússia, a China, depois vem o Japão. E por incrível que pareça, depois vem um país, sim, pequeno, perto da Turquia. É incrível isso. Então, o Japão já tem um exército formado. Não se fala nisso, eles não estão provocando ninguém, mas a própria Coreia do Norte tem que temer até o Japão. É isso aí. Cristiano, só um detalhe. Não podemos esquecer que independente de quem está na linha de frente fomentando as guerras, cada um de nós contribui com a nossa vibração mental. Isso, é verdade. Os pensamentos que projetamos no dia a dia, as ideias, as escolhas, as emoções nossas, é o que vitaliza a guerra na Terra. Isso desarma. Se todo mundo pensar dessa forma, o pensamento tem força. Eu quero agradecer o Jorge Luiz do Carmo. Ele lembra, sempre, parabéns, Jorge Luiz. Reprises no AM 1400, quinta-feira, às 5 da manhã, domingo, às 9 da manhã, segunda-feira, 1 e 11 da noite. Jorge Luiz, muito obrigado pela sua informação. Quero mandar um abraço para a Tani Steadville, Johanna Santos, todos no Facebook. Ana Maria Rocha, Cláudia Rayan, novamente, Maria Helena Tavares, ou seja, todos vocês que estão participando do programa. Voltamos já já no programa Respondendo aos Ouvintes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor, 1400 AM, a emissora da fraternidade. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo Estevão, peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Apresentação, dia 10 de setembro, domingo às 6 da tarde, na Arena Carioca Chacrinha, Rua Soldado Eliseu Hipólito, sem número, Pedra de Guaratiba. Informações 3088-6519. Paulo e Estevão. Venha para a Bienal do Livro. Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar. Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família. Você vai mergulhar no mundo da leitura, em uma programação para todas as idades. Os ingressos já estão à venda. 18ª Bienal Internacional do Livro, de 31 de agosto a 10 de setembro, no Rio Centro. Mais informações, acesse bienaldolivro.com.br www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Vem aí o Terceiro Feirão Beneficiente Pró-Remanso Fraterno. Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficiente Pró-Remanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de nove da manhã, às cinco da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail sejaeditora arroba gmail ponto com. Esse é o Terceiro Feirão Beneficiente Pró-Remanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566, ou através do Facebook. Terceiro Feirão Beneficiente Pró-Remanso Fraterno. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em opnet.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AEM AEM, Sona da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Cristiano Moreira Voltamos agora para o segundo bloco São inúmeras perguntas tanto da semana passada quanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone o programa gera esta movimentação nas casas de vocês recebi ainda há pouco, estava lendo uma mensagem de um ouvinte falando estou ouvindo no meu radinho AM, de pilha ainda, que legal eu gostaria de aproveitar bem o tempo e já vou passar a pergunta, Antônio, para você é uma pergunta aqui do WhatsApp diz o seguinte, é o Leandro do Recreio boa tarde, sou cego de uma vista e enxergo apenas 20% da outra vista na próxima sexta-feira tem uma cirurgia espiritual à distância e diz aqui o nome da casa espírita existe algum risco dessa cirurgia não dar certo e eu perder um pouco de visão que tenho estou com muito medo e apesar de ser espírita há 10 anos nunca fiz esse tipo de procedimento muito obrigado, Leandro do Recreio bem, Leandro como qualquer cirurgia aliás, qualquer procedimento na vida há risco não existe nada que não tenha risco nós, encarnados aqui estamos nos arriscando desde o dia da nossa concepção nós estamos sujeitos a tudo não só a coisas programadas como as coisas eventuais todos eu ouvi isso do médico quando ele sugeriu que eu fizesse uma operação aqui no meu ouvido ele falou Antônio, risco tem não vou ser você que não tem tu tem risco então não pode você achar que é tranquilo, vai dar certo você tem que ter dentro de você no seu coração a esperança que é uma das maiores propostas que o espiritismo tem para nós é a esperança no futuro então você tem que ser confiante esperançoso mas realista com os pés no chão porque se por acaso você não conseguir o resultado que você esperava você tem que aceitar e fazer aquilo que falava o Luiz Antônio Meleco Eca entrego confio aceito e agradeço então entrego a Deus a espiritualidade o problema confio neles que eles terão a solução aceito qualquer que seja a solução ainda agradeço pela solução recebida é isso que você vai você vai com essa fé com essa confiança disposto acaso você não seja o merecedor da solução deste problema se continuar a sua vida como era antes lutando porque a cura não está especificamente nos nossos órgãos físicos a cura nossa é espiritual nós temos que curar de nós as chagas que nos levaram a passar pelo problema se você tem um problema hoje algum motivo ou outro você passar pelo problema é ali que tem que estar a cura é buscar a cura disso que resultou no problema o problema hoje é a consequência se conseguir curar a causa do problema este problema eventual pode acabar e não aparecer outro no futuro agora se você cura só desta vez o problema pontualmente se não curar o motivo pelo qual levou a isso vai voltar ao problema se não nesta vida em outras então tem que orar para Deus para que permita que você seja curado de vez ou seja lá na raiz os motivos que levaram você a hoje está passando por essa situação identificando a causa sem dúvida a causa é a raiz ali que tem que estar a solução e contar que ele está falando em uma cirurgia espiritual isso então ele tem que orar e pedir a Jesus que dê a assistência necessária porque os espíritos que atuam na cura com Jesus nada vai acontecer fora do necessário ainda lembrou da mensagem do Vianney cura no evangelho quando aquela garota cega e deseja ser curada e ela faz com que ela reflita a utilidade da verdadeira visão que é a do espírito Djalma o Enéas de Bras de Pina pergunta o seguinte o meu pai desencarnou cego a pergunta é do WhatsApp tá pessoal o meu pai desencarnou cego gostaria de saber se ele na espiritualidade poderia curar a mim e a minha irmã que também é cega Enéas de Bras de Pina olá meu querido amigo Enéas essa pergunta foi endereçada a mim talvez porque fosse necessário porque eu trabalhei com o não-vidente durante 10 anos e ele me perguntou certa vez se depois da morte ele iria recuperar a visão automaticamente eu não tinha muito conhecimento mas já sabia alguma coisa a respeito disse para ele olha de imediato não você vai passar por um período de transição já que ele foi espírito durante vários anos eu fazia palestra em conjunto com ele nós lemos os dois o livro dos espíritos eu li e ele comentava lá no Emoré no Santo Emoré era um companheiro passou a vida toda como espírito mas o fato mesmo o fato dele ser espírito deu-lhe um crédito muito grande mas não há uma cura automática depois da morte e curar os outros é mais difícil ainda muito mais difícil então primeiro temos que curar a nós mesmo você tem que com base no seu arquivo confidencial e lá do outro lado da vida continuar trabalhando continuar orando continuar assim expressando seu amor pela doutrina pelo evangelho e aguardar a surpresa do tempo agora se ele aqui foi um médico foi um oftalmologista a esse respeito e do outro lado da vida ele ganha recursos para isso ele pode sim nesse caso operar uma cura através de um médium através de um médium médium cura o zero igual por exemplo curava tinha um outro aqui também um engenheiro que recebia o doutor que também fazia cura então essas coisas são possíveis através da mediunidade mas há necessidade que o espírito no caso do seu pai fosse um especialista nessa área na área da visão o caso contrário é quase que impossível agora a cura dele do outro lado não é difícil é só manter a regularidade daquilo que exercitou aqui essa pergunta tinha sido por telefone agora sim vem uma pelo whatsapp que eu vou pedir a Miranda para responder a Mara de Duque de Caxias ela disse o seguinte boa tarde minha mãe tem cinco meses que faleceu agora eu e minha irmã sonhamos com ela na mesma noite e foi do mesmo jeito tudo que minha mãe fez comigo fez com minha irmã no sonho quando minha irmã me falou do sonho que ela teve fiquei sem palavras e aí vem a pergunta pode ser que minha mãe tenha falado conosco no sonho onde estiver o teu tesouro aí está o teu coração para uma mãe os filhos são tesouro se houve uma semelhança de identificação numa mensagem durma, agradeça e pede a Deus que dê outras oportunidades porque não estamos o desencarne não cessa com os afetos e a sua mãe onde estiver está preocupada e com desejo de acarim a vocês agora fica tranquila nós sempre lembramos que aquele ente querido que parte nós encarnados é que não devemos ficar na ansiedade de falar de receber comunicação mas se nós desdobramos com sono físico estamos na companhia de outros espíritos é possível que vocês tenham estado junto com a sua mãe a Elisa da Taquara Antônio ela diz boa tarde sou filha adotiva e há poucos meses descobri minha família biológica minha mãe biológica casou-se de novo teve duas filhas e simplesmente me apagou da vida dela fico pensando como ela consegue sabendo que tem uma filha que ela deu para outra família e não procura saber se estou viva de acordo com a doutrina espírita qual seria a explicação para isso acontecer Antônio Elza da Taquara Elisa desculpa Elisa Elisa veja bem a doutrina espírita especificamente ela não pode dar a você uma explicação conforme os motivos que sua mãe está agindo desta forma porque sua mãe como todos nós tem o direito livre-arbítrio de agir da forma que achar mais conveniente essas ações podem não agradar a uns não agradar a outros e são responsabilidade exclusiva da pessoa então a doutrina não vai explicar você porque a sua mãe está fazendo isso se não tinha que explicar porque eu faço assim porque o outro faz assim porque cada um tem uma explicação não a explicação é o desejo dela o gosto dela a vontade dela o livre-arbítrio dela infelizmente do meu ponto de vista ela está agindo de uma forma equivocada se isso que você falou aqui é fato equivocada se a pessoa tem um filho uma filha não pode deixar assim para lá isso eu concordo com você não é uma coisa muito bonita de se fazer mas ela está fazendo então o que cabe a você que é o mais importante é você não abandonar a sua mãe se ela abandonou você isso é um problema dela agora você nunca deve abandonar a sua mãe não digo que você ficará todo dia batendo a porta para falar porque de repente ela não vai gostar mas você de longe você tem que pedir pela sua mãe orar pela sua mãe porque ela é necessitada na verdade não é você a necessitada ela que é necessitada que está agindo de uma forma que vai causar no futuro grandes problemas para ela você tem consciência do que está acontecendo e ela não tem ela não tem noção do mal que está fazendo já diz Joana de Angeles diz que o mal que me faz mal é o mal que eu faço eu faço aos outros ela está causando o mal para si muito mal do que está causando a você até porque você tem consciência então você pode ficar triste sofrida por isso porque não é bom ser esquecido para um pai para uma mãe mas ore por ela peça a ela peça a Joana de Angeles como você falou para mandar um mensageiro para ficar perto dela para que ela se esclareça para que toque no coração dela e que no desencarno de todos na espiritualidade possam se reencontrar e procurem no futuro uma outra vida que possa chegar a uma harmonia que é o que todos nós é isso que a doutrina espírita propõe e explica mas em geral não é para casos específicos eu quero registrar aqui a presença no facebook da Ana Maria Rocha Fátima Martens Garcia Eliane Melagoli Tânia Stidwell Cláudia Portugal de Andrade Eliana Maria Luiz Miranda Suzete Riso Alkin Souza Lucimar da Silva Cláudia Rayan Nádia Rodrigues Carmen Lúcia todos estão atentos ao programa respondendo aos ouvintes nesta quarta-feira e eu tenho uma pergunta agora para o Djalma Cristiano ainda referente a pergunta que o Antônio respondeu a doutrina espírita nos fala da lei de causa e efeito o acaso não existe e não estamos ligados a ninguém por acaso então nessa situação toda reflita o seguinte se você tem um comprometimento com a lei nessa relação familiar com essa experiência tão marcante você está de alguma forma respondendo a sua parte a lei ora pela tua mãe porque ela pode ser um espírito mais imaturo do que você verdade Djalma a Áurea de Araruama ela diz o seguinte é muito enriquecedora a programação que todos vocês fazem para nós ouvintes tem uma questão que hoje está muito em pauta nas mídias é sobre os transgêneros qual seria a explicação espírita para esta questão Djalma eu acredito minha querida Áurea que seja evolução nós estamos evoluindo e vão aparecer novas formas de produção novas formas de plantio de colheta eu estive observando que eu ouço muito vejo muito o mundo rural não é transgênico por favor pode falar não é porque existe a diferença entre o transgênero e o transgênico que é a parte da alimentação e o transgênero já é essa situação da sexualidade são transgêneros que elas estão o transgênero que elas estão são as pessoas que mudam o seu ah você é bom então vamos mudar então eu não entendi culpa minha locução minha então é diferente olha isso é outro detalhe muito importante nós ainda não resolvemos essa questão existe ainda muita muita discussão muita polêmica a respeito temos que respeitar as pessoas eu procurei através de muitos autores a resposta para esse problema encontrei no Paulo nas cartas de Paulo o Paulo fala dos transgêneros ele diz o seguinte existem aqueles que nascem eunucos eunucos era um passivo que era contratado pelo rei pelo sultão para tomar conta das mulheres porque ele não representava perigo nenhum então existem aqueles que nascem eunucos diz o Paulo existem aqueles que se fazem eunucos Chico não casou Divaldo não casou os padres não se casam são companheiros e as freiras não se casam são companheiros e também em quase todas as religiões são companheiros e companheiros que se entregam a religiosidade como também se entregam a música se entregam a ciência a matemática e permanecem então sem o contato sexual e agora vem a parte que nos interessa de Paulo e existem aqueles que se corrompem como eunucos então o perigoso dos transgêneros é a corrupção com absoluta certeza é o emprego errado errôneo da sexualidade então você pode ser de um lado ser de outro você pode ter por exemplo a sua preferência feminina a sua preferência masculina desde que eu por exemplo tenho um cunhado na minha família que é travesti mas vivo de uma maneira correta tem um salão de cabeleireiro adora a mãe dele uma pessoa correta não faz escândalo provoca escândalo nenhum está lá na dele a questão moral então essa que morreu agora a própria Rogério trabalhou como artista trabalhou como no teatro televisão e tudo foi uma profissional excelente então o Paulo deduz isso é o seguinte existem aqueles que se corrompem como eunucos pessoas que se corrompem através dessa transexualidade por favor essa orientação sexual é pessoal não nos cabe julgar nem apontar é respeitar porque estamos vindo de um passado que não temos a memória muito aberta de como fizemos e o que fizemos então quando se trata de orientação sexual o livre-arbítrio do outro responde por ele a Natasha da Ilha do Governador pergunta aqui para o Antônio boa tarde faço psicografia e sempre que escrevo sinto uma alegria tão grande que parece que a vida é cor de rosa parece que meus problemas não existem só escrevo só escrevo coisas do bem o que falar desta alegria que me vem quando termino de escrever passa esta euforia fico bem mas parece que voltei para a vida da realidade na realidade a Natasha da Ilha do Governador Natasha eu acho que essa sensação que você está sentindo ao escrever pelo meio psicográfico é a mesma que os outros escritores sentem o Djalma que é um escritor que já tem diversas publicações diversas obras acredito que ele quando está escrevendo quando termina de escrever nos livros que o livro está prontinho ele deve sentir uma alegria enorme é um filme você se sente porque você percebe que realizou um trabalho da mesma maneira deve sentir-se um escultor um pintor qualquer pessoa que tem um dom e consegue exercer e tem prazer com aquilo gosta daquilo se sente super feliz quando exerce isso ainda mais que você diz que está escrevendo só coisas do bem reforça ainda mais essa sensação que se a pessoa estivesse escrevendo como um escritor qualquer livros para criar problemas de guerras de belucosidade pornografias e não sei o que ele podia sentir-se bem mas esse bem era muito individual e podia até no futuro prejudicar que não era o bem que ele estava sentindo era uma sensação gostosa prazer porque ele estava aquilo podia ser prejudicial a outros mas se você está escrevendo coisas do bem que vão beneficiar a outros juntou a fome com a vontade de comer ou seja você faz o que você gosta ainda beneficia as pessoas fazendo o que você gosta como dizem lá os outros aleluia que Deus seja louvado você continue assim continue escrevendo coisas do bem que a sua alegria só tende a crescer esse é o na realidade é a proposta do Cristo que nós sejamos a luz no mundo espalharemos a felicidade pra todo mundo e quando retornar desse momento se a escrita foi algo tão benéfico que ela medite sobre ela porque o bem-estar volta e temos aqui no Facebook a pergunta da Eliane Malagone Malagole pra Miranda o que podemos fazer quando se percebe quando uma pessoa próxima está com um espírito obsessor e ela não acredita pergunta a Eliane Malagole no Facebook orar por ela por si mesmo e pelo espírito Allan Kardec lá na coletânea de preces quando ele vai tratar das preces para os obsidiados então ele faz um prefácio onde convida cada um a refletir sobre isso então nós pedimos a você que vai lá na coletânea de preces pegue a prece para os obsidiados e medita porque aquelas preces ali não é pra que a gente fique fazendo recitando repetidas vezes Kardec ele teve cuidado para atender a nossa necessidade de compreensão de colocar um prefácio antes de cada prece e no prefácio já é uma doutrinação porque nos ajuda a raciocinar o que pode estar acontecendo naquela situação né então o ideal é orar por ela orar pelos espíritos e orar por você então veja a prece para os obsidiados que no prefácio você vai compreender o que Kardec orienta eu perdi aqui eu estava passando aqui no Facebook eu queria comentar o seguinte não sei se eu entendi direito mas ela fala que ela está perto de uma pessoa e que ela acredita que a pessoa está com o obsessor e o que tem que fazer eu acho as vezes é meio complicado nós acharmos alguma coisa na vida do outro é porque de outro em geral porque quem acha não tem certeza então nós não temos certeza de uma coisa é complicado e esse tipo de comportamento humano ninguém tem certeza mesmo nem psicólogo psiquiatra só Jesus tem nem espírito elevado ninguém pode assim garantir como é que o comportamento de um ser humano porque ele é instável ele varia a cada milésimo de segundo eu concordo plenamente com você então nós não podemos ter assim assim eu acho que está obsidiado é eu acho tem que com mais calma a pessoa pode inclusive ser a obsessora do espírito não cabe a nós pode ser o contrário é importante destacar a gente não pode ficar partindo para esse lado eu acho que se a pessoa está com um comportamento que você desconfie que não está fazendo bem pela própria independentemente se é obsessor se não é ou se é coisa dela mesma como faz como ela fez aqui reze para lá na coletão de prédios espíritas escolha uma que se adeque à pessoa que está com problema agora não bata martelo não firme que a pessoa está obsidiada nós não temos capacidade ainda de perceber isso não há boa no capítulo 28 do evangelho segundo o espiritismo item 77 é o prefácio que kardec fala da obsessão dá uma lida e medite eu tenho uma experiência num centro quando fazia o trabalho da obsessão e tinha um companheiro que passou pela pela sessão da obsessão ficou um ano e quem dirigia a sessão era um companheiro muito amigo meu e ele continuava reclamando que estava sendo obsidiado então nós tivemos que consultar o guia espiritual aumentou a história da casa por que que não tinha sido curado sabe qual foi a resposta porque ele não é obsidiado ele é o obsessor olha entendeu as viciações deles atraem a série de espíritos estão ao lado dele e está provocando a perturbação a tristeza a melancolia a depressão a irritação constante o mentor da casa deu um show explicou que ele era o obsessor por isso que não tinha que tirar nada não era os espíritos é ele que tinha que corrigir ele tinha ninguém a ser afastado ele que tinha que corrigir os defeitos ele que tinha que se corrigir a Suzete Riso diz o seguinte estou conhecendo-os agora e gostando muito em São Paulo a campanha Rede Boa Nova recebam o meu abraço pô Suzete nós é que abraçamos aí a toda a cidade de São Paulo o estado de São Paulo eu já falei várias vezes pela Boa Nova isso São Paulo merece o nosso abraço fraterno tenho muitos amigos em São Paulo agora o tempo está quase terminando vamos ver se dá tempo para essa última pergunta a Helena de Nova Iguaçu agora para quem eu acho que é para é para o Antônio Helena de Nova Iguaçu boa tarde sou filha adotiva porém minhas irmãs e irmãos são pessoas muito muito difíceis e tem o mau hábito da maledicência eles falam muito em outro eles falam muito um do outro e sempre fico sabendo se falam calúnias uma vez eu perdi um bebê foi muito triste e minha irmã inventou para os outros que eu tomei remédios para abortar eu gostaria de saber pela doutrina espírita porque isso aconteceu comigo fui doada quando bebê e adotada por essa família a pergunta da Helena de Nova Iguaçu Helena como eu já falei aqui antes é difícil a gente explicar o comportamento das pessoas mas algumas coisas que chamam a atenção primeiro que se você como diz você está sendo adotada você teve problemas de perder um bebê são circunstâncias que fazem você passar por dramas não é verdade e isso não é assim à toa isso consequência de algumas coisas que houve no passado que você proporcionou e agora você está sofrendo esses reflexos ainda mais que você vai para uma família de pessoas que tem alguns maus hábitos como você falou então se você está numa situação em que você não pode se afastar não pode mudar o comportamento deles cabe então a você apelar para aquilo que a gente sempre fala aqui orar por eles ore por eles como já falamos hoje aqui do capítulo 21 do evangelho coletando de preços espíritas lá há preços para as pessoas que não gostam da gente também então procure lá ore em silêncio peça ajuda aos espíritos se você frequenta algum ambiente espírita algum centro espírita uma casa espírita vá lá se aconselhe procure participar das tarefas lá e quando você voltar para cá você vai ver que você vai estar com mais forças para encarar todas essas dificuldades e não fique assim achando por que acontece comigo acontece com todo mundo acontece comigo com Cristiano com Djalma com a Miranda coisas boas e ruins acontece com todo mundo umas de um tipo outras de outro tipo como os tipos variam só pode ter um fundamento nisso o responsável é o próprio porque eu não posso fazer uma coisa e a Miranda ser responsabilizada nem vice-versa então se as coisas específicas que acontecem comigo porque eu fui o causador as coisas específicas que acontecem com você você foi a causadora e aí procure primeiro não fazer de novo em seguida procure perdoar aqueles que estão perto de você que estão lhe atrapalhando e orar por eles é o que o Cristo diz lá no capítulo 17 do evangelho orar pelos inimigos não é verdade? é isso Antônio olha o mais importante é o estudo e o entendimento da doutrina porque como o Antônio falou todos nós erramos e perfeito aqui nesse planeta só Jesus somos alunos somos alunos e ficamos reprovados várias vezes e Jesus sabe disso ele nos dá a missão de poder reencarnar de poder voltar aqui consertar as nossas dificuldades testar-nos com famílias difíceis mas nós temos que entender precisamos estudar a doutrina espírita e o motivo desse programa respondendo aos ouvintes é esse tentar esclarecer entregar um pouco mais mastigado para todos vocês eu agradeço muito a presença do nosso irmão Djalma Santos do nosso Antônio de Pádua e da Maria de Fátima Miranda Vasconcelos nome de juíza é Deus seja louvado o programa o programa respondendo aos ouvintes fica por aqui e até próximo programa é também a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor rádio Rio de Janeiro